O que é o Diego? Aqui é o Alex. E aqui é o Poodle. E esse é o Objection. Sejam bem-vindos a mais um Objection aqui no Fênix Down. Estamos aqui novamente com o convidado, né Alex? Exatamente, convidado de honra, grande convidado. Que esteve aqui há dois podcasts atrás, dois ou três, né Poodle? De novo aqui, olha só. Tá vendo? Quem diria, fez sucesso, né? Fez sucesso, é beleza. Eu tô de novo de William Bonner aqui, tá? Muitas pessoas pedindo a participação do Poodle, trouxemos ele novamente. Vixe, Maria, não faz isso que eu vou ficar envergonhado, cara. Isso é pra trazer uma alta etiqueta. Exatamente, cara. É o único cara que vem arrumado. Depois disso, você viu o Poodle que eu também gravei um vídeo de arrumadinho? Sim, na beca, né cara? Eu falei, ah, porra, se o Poodle deu pote, eu acho que eu também posso. Eu já falei que é só não olhar da cintura pra baixo. É verdade. De resto, tá bem arrumado. Mas enfim, esse Objection vai ser um Objection especial, talvez um pouco diferente do padrão que a gente tem, que a gente não vai falar exatamente de uma notícia, né? Vamos falar da Brasil Game Show que ocorreu no final de semana passado, né? De quarta até domingo. E foi um evento que eu estive lá apenas na sexta e no sábado. E o Alex esteve na quarta-feira também, né Alex? Isso, foi na quarta-feira, que era o dia de imprensa e VIP, né? Que tinha um público mais reduzido. Então você tinha, digamos assim, possibilidade, você tinha tempo humano pra conseguir jogar as coisas. Exato, o Alex é um privilegiado assim como o Poodle, né Poodle? Você também esteve lá na quarta-feira, né? Sim, eu estive quarta, quinta e sábado. Na quarta, como o Alex disse, pelo menos a fila do The Order era só 40 minutos. Exato. Pois é, cara. O The Order eu nem consegui chegar perto. O que vocês aproveitaram mais, assim, do evento, assim? Cara, eu acho o seguinte, o foco principal foi realmente poder jogar alguma coisa. É. Porque, realmente, né, as filas... Apesar de eu achar que nos dias liberados pra galera de maneira geral tava até mais tranquilo do que o ano passado, de certa forma, realmente o dia de imprensa é bem mais factível. Pelo menos jogar a maioria das coisas que você vai criar interesse. Então, por exemplo, eu dei uma jogadinha rápida em vários títulos ali. Eu, obviamente, evitei de jogar coisas que tinham lançamento recente, igualzinho o Evil Within, ou até mesmo o Drive Club, que já saiu. Cara, isso é uma coisa até que você falou, Alex. É, tipo, eu acho muito bizarro da minha parte, da minha opinião, assim, sabe? É, tipo, eu entendo que tem gente que não tem o jogo ainda e vai jogar, tá testando, não sei o quê. Mas, cara, tem gente que, tipo, é... Enfrentando fila pra jogar The Last of Us Remastered. E com o Bloodborne do lado, o The Order, tipo, cara, vai sair o... Esse jogo não saiu ainda, que você não tenta ver isso aqui, saca? Sei lá, não sei. Mas, é... Eu não sei também se as pessoas, tipo, desistem quando vem uma fila quilométrica pra poder, tipo, jogar um jogo. E falar, cara, é que eu vim pra cá mesmo, né? E eu não vou conseguir jogar o que eu queria, vou jogar isso aqui. Não, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. Eu prefiro, tipo, andar no evento, tentar ver se eu encontro um stand de jogos índios. Aliás, foi o que eu mais aproveitei no evento. Foram os jogos índios, né? Que ninguém dá atenção. E é um pecado isso. Mas a parte índia estava ali bem vazia. Os arcades também dava pra aproveitar bastante. Eu só consegui jogar um jogo mesmo dos grandes, que foi o Bloodborne. Que foi lindo, sensacional. Uma experiência que durou pouquíssimo tempo, porque você morreu e estava fora, né? Então, assim... Exato. É aquela coisa, Dark Souls-like, o jogo, difícil pra caralho. Eu dei uma vacilada. Jogando o jogo com extrema calma. Eu dei uma vacilada e foi game over pra mim. Passa o controle. Se você quiser jogar, enfrenta mais uma hora de fila. Babaca. É isso aí. Eu joguei, tipo, umas quatro vezes Bloodborne. Não foi muito diferente, sabe? Cada vez que eu jogava, avançava um pouco mais. Mas sempre, todas as vezes que eu morreram, foi por um descuido, sabe? Por quatro ou cinco inimigos que se juntavam ali, estupravam horrívelmente. Exato. Só mais ou menos nesse esquema, sabe? Mas o jogo que você falou, o jogo, ele está bem mais... Por exemplo, assim, ofensivo, sabe? Ele exige que o jogador chegue mais ofensivo, até mesmo porque ele teve algumas mudanças de mecânica. Como tirando... Não tem escudo mais. Então aquela galera que ficava no modo tartaruga, no Demos e no Dark Souls vai ter que se inovar um pouquinho. Mas ele está muito bacana. Esse negócio de ter defesa, puta que pariu, né? Eu pelo menos não conseguia defender aquele jogo. Mas é sensacional o jogo, cara. Foi uma das melhores coisas que eu fiz no evento. Para você ver, né? A única coisa, uma opinião rápida de Bloodborne, está maravilhoso, lindo. A movimentação muito 10. Mas, cara, não ter porrada no quadrado para mim, o jogo, cara, ataque só nos gatilhos. Ah, você não jogou Dark Souls até agora, né? É, por isso que eu estou acostumado. Não, Dark Souls eu não sou fã, assim, de jogar. Eu gosto de ver os outros se fudendo. Mas, assim, cara, o jogo para mim está lindo demais, mas eu vou precisar acostumar muito com os controles desse jogo. Vou te aconselhar uma parada para eu te ajudar. Comprar vaselina, porque você vai precisar. Você vai tomar muito no rabo ainda. Uma vaselina boa se chama Dark Souls 1. Tá? Vai. Pode deixar, eu vou atrás dessa vaselina. Tem até essa edição especial aí, perto da Edition que vem com KY, Judo. É de boa. KY Edition, né? Mas você, puta, o que você mais aproveitou lá no evento? Olha, cara, os Indies, os Indies eu achei muito bom, cara. Aquele apocalipse sensacional. Aquele que explodiu o Greenlight. O Thorin está muito bonito, cara. O Thorin lá do pessoal da... O Thorin está maravilhoso, cara. Puta, velho. Jogo brasileiro, foda pra cacete. Quem não aproveitou, deu muito mole, porque o jogo está lindo demais, cara. Mas, assim, o que estava em frente dele também, aquele apocalipse que estourou aí no Greenlight. Eu até, cara, achei maravilhoso. Ele ainda não estava disponível para jogo ali, né? Ele estava mais em vídeo e tudo mais. Mas eu conversei com o desenvolvedor e conversei com a publisher, inclusive, deles. E, assim, cara, os caras estouraram em menos de 36 horas. Era para eles terem passado o DayZ, mas a Steam tirou eles do Greenlight, cara. Que sacanagem, velho. Inclusive, a publisher está... O publisher é um cara, acho que é de Londres, se eu não me engano. Ele está indo lá para a Alemanha, na Valve, porque eles vão ressarcir eles... Ressarcir, entre aspas, aí. Eles vão dar algumas vantagens para eles quando eles entrarem agora em Early Access. Porque eles... A Valve mesmo reconheceu que foi uma sacanagem terem tirado eles só para eles não passarem o DayZ, cara. Foda, velho. Que sensacional. Eu queria mostrar algumas imagens. As mágicas devem estar vendo. Algumas são capturadas do evento. Algumas a gente não conseguiu capturar. Por exemplo, os do próprio Bloodborne, né? Porque muita coisa não podia gravar. Aliás, pouquíssimos lançamentos que eu vi ali, assim, que realmente a gente está esperando para 2015. Eu senti falta de muito jogo ali. Que tinha de interessante lá. Tinha o comercial de Nescau, né? Sim, sim. O Sunset Overdrive. Comercial de Nescau. Cara, é radical. Radical. Muito bom, cara. Eu achei o jogo muito bom, cara. Não, assim, não tirando o mérito do jogo. Mas tinha ele, tinha o The Warder, né? Que estava sensacional também, mas não tinha aquela parte com os monstros, né? Bloodborne, já falamos. Mortal Kombat X estava lá também. Assassin's Creed eu não cheguei a ver porque estava impossível chegar perto do stand-up. Cara, o Unity está maravilhoso, na minha opinião, cara. Eu não consegui chegar lá perto. Sério, eu achei o contrário. Eu achei ele muito esquisito, cara. Sério? Sério, eu vi ele no stand da Microsoft. Eu até pensei que a TV estava mal calibrada. Eu achei o jogo embaçadaço. Ah, então era a TV, cara. É, só pode ser a TV. Eu fiquei preocupado. E, tipo assim, eu estou um pouco, digamos assim, mal acostumado. Porque eu joguei Shadow of Moldo recentemente. E ele tem alguns mecânicos de Assassin's Creed. E ele está muito bonito. Principalmente no PS4, quando que eu joguei. Então, quando eu vi o Unity lá rodando no Xbox One. E essa TV meio bizarra. E me deu um desgosto na hora, sabe? Mas eu imagino que o jogo seja bom, assim. Ali no stand da Ubisoft, ele estava no cantinho ali atrás da guilhotina, né? Não sei se vocês viram a guilhotina ali no stand da Ubisoft. Mas ele estava ali. E, cara, o jogo estava lindo. Pelo menos ali no stand da Ubisoft. Eu não vi ele lá na Microsoft. Mas ali era uma fase que era um cerco numa igreja. Numa catedral. Cara, assim... O jogo está lindo em termos de gráfico. Em termos de profundidade. Quando você subia no telhado da catedral. A profundidade da cidade, cara. É coisa que eu, pelo menos, nunca tinha visto uma profundidade tão grande de cenário. Foda esse. Como o Unity, cara. O que mais tinha lá de diferente? Tinha o Dragon Age Inquisition, né? Onde tinha portas fechadas. Você tinha que entrar numa salinha pra poder ter uma ideia. Acho que eles estavam em alfa ainda, né? É, o The Witcher 3 estava assim também, né? O The Witcher 3 estava esse ano lá assim também, né? Exato. Estava na salinha. E ano passado também estava assim, né? O The Witcher 3 sempre um grande mistério. Só que... É foda. Desde o ano passado eu vi e estava sensacional o jogo. Ainda é comprar certo no lançamento. Não adianta nada, cara. Você vai fazer essa linha fechada. Se logo depois do evento o nego coloca o script do jogo inteiro na internet. Pois é. Adianta muita coisa. Cara, tinha o Dall também, sabe? Em duas estações bem escondidinhas ali. Junto com o Drive Club. Eu joguei um pouquinho dele. Eu achei bem interessante. Sabe? Pra essa galera que gosta de adventure estilo Heavy Rain. Eu jogo com o estilo. Principalmente que gosta dessa pegada de terror Jason, assim. Matador de adolescentes que ficam só trepando. Cara, é um jogo bem bacana. Ele tem umas gimmicks com o sensor de movimento do DualShock 4, sabe? Igualzinho que teve a apresentação da Sony. Eles falaram que ele era um jogo que a ideia era usar o Move. Só que acabou que eles importaram alguns recursos pro DualShock. E como ele tem acelerômetro, né? Dá pra você fazer alguns gimmicks de ficar girando o controle pra poder virar a chave. Essas coisas. E estava legal. Tinha uma dublagem em português lá também. Bem Scooby-Doo, assim. Que estava bacana. É um jogo que eu não estava prestando muita atenção nele. Mas agora eu estou bem interessado. Far Cry 4? Far Cry 4? Cara, como eu falei, o stand da Ubisoft estava impossível de chegar perto. A Ubisoft levou muito o youtuber, cara. Então estava muito difícil de chegar, cara. Era bizarro. Porque, tipo assim, como a gente falou, tem alguns jogos que são lançamentos aí. Alguns mais próximos. Outros só para o ano que vem. Que tinham poucas máquinas nele. O Deodon tinha quatro estações. Isso. Eu tinha Dual 2. O Far Cry tinha no stand da Sony. Se eu não me engano, eram duas estações só. Sabe? Então isso daí, deve ser talvez por questão de licença. Porque imagino que eles separaram por stand. Porque, beleza. Bloodborne, você tinha dez estações. E estava rodando o esquema do tipo morreu. Passou a vez. O que fazia a fila andar bem rápido. Andar rápido só a bunda. Que demorou 40 minutos. Dava rápido em comparação aos outros. Mesmo assim, levou... Não acho. Não acho que se você entrasse na fila do Bloodborne, você ia jogar rápido. Você tem 40 minutos. Se a gente chegou no início do dia. Foi fora. O Far Cry 4, por incrível que pareça, a demo que estava no stand da Ubisoft, estava em alemão. Que coisa, não? Que coisa, não? Estava uma coisa assim, linda demais. Acho que veio direto da Gamescom, né, cara? Os caras não fizeram nada. Já da Gamescom veio para cá. E eu, particularmente, em Far Cry 4, a única coisa que eu não gostei foi o estilo dele correr, cara. Parece filme de comédia, sabe? Acelerado, assim, cara. Ah, com os bracinhos balançando, estilo... É, o bracinho. É, o bracinho, que... Não, e assim, se você está com a besta, né, na mão, e está correndo, cara, parece filme de comédia mudo, sabe? Assim, Charlie Chaplin, sabe? Assim, ele correndo. Eu espero que melhore isso no final, mas assim, cara... Cara, eu acho difícil, porque é mês que vem que ele sai, sabe? Não botaria muita férias, senão. Mas, sei lá, cara, eu achei meio estranho. Achei ele um pouquinho mais estranho que Far Cry 3. Eu gostei muito do 3, mas ele está... O 4 eu achei um pouco estranho aí, comparado com o 3, cara. Pô, Deus, você não está acostumado nem a bater com o quadrado, pô, Deus. Eu não sei se você acha coisa estranha assim, né? Ah, é verdade, né, cara? Pelo menos nesse, a porrada é com o quadrado, tá vendo? Ah, vale mais a pena, entendeu? Entendi, entendi. Então, nesse segundo bloco, a gente falou o que a gente achou legal na BGS. A gente vai falar um pouquinho também dos problemas que tivemos lá, né? Eu e o Alex, a gente... Vamos dizer assim que a gente não passou um burro muitos problemas lá dentro, não. Mas rolou umas tretas meio fodidas lá dentro, né, senhor Pudio? Você estava envolvido, né? Eu estou sabendo, mentira. Na verdade, eu estava de terno preto, né? Ah, olha aí! Ah, cara, você tem um pote de segurança, entendeu? Você pode pegar um camarada e isolar lá fora, é fácil. Exatamente, cara. Eu estou aqui em casa com umas 15 credenciais web, cara. E aí, olha aí! Vamos contar para a galera, então, o que aconteceu. O Pudio está mais à par de tudo, né? Eu só peguei a rebarba, né? Fiquei sem sala de imprensa, essas merdinhas. Mas, Pudio, o que aconteceu exatamente? Então, cara, na quinta-feira, quando já abriu... Na quarta-feira, foi tudo tranquilo. A gente tinha lá youtubers grandes e tudo mais, para lá e para cá, num stand e no outro. Mas, como a feira é bem mais vazia, estava tranquilo e tal. Na quinta, já começou a entrar o público. E, assim, aí vai começar com a opinião pessoal, assim, logo de cara. Pode ser. Pode ser. Eu acho que existe, sim... Claro que não é uma porcentagem muito grande, mas existe uma porcentagem de gente que vai para ver youtuber. Cara, vai muita gente para ver youtuber. Sério, tem muito mais gente que vai para poder ver as atrações que estão nos stands do que os próprios jogos em si. Eu sei que isso é... Até para pensar em determinados aspectos, é triste. Porque tem... Tipo, vai lá para jogar, vê que tem uma fila desgraçada, não vai conseguir jogar. Então, assim... Ah, tipo... Sério, eu já vi, já conversei com pessoas. E eu mesmo, vou ser bem sincero com vocês, e eu, de vez em quando, já parei para pensar assim, tipo... Vou tentar jogar esse jogo quando eu chegar, porque depois eu não vou conseguir mais jogar nada. Ah, foi o que eu fiz, hein? Eu cheguei direto no Bloodborne, fui jogar e falei... Agora eu vou passear e vou dar atenção ao pessoal que, tipo... Talvez tenha vindo me ver. E acontece, cara... O pessoal que foi e encontrou a gente lá e veio dar um oi... Sabe, tipo... O contato com vocês foi foda. E a gente que produz conteúdo aqui no YouTube aqui... E vai justamente com esse intuito também, encontra essa galera... Cara, você não sabe como isso paga muito do nosso trabalho que a gente faz aqui. Então, assim... Minha opinião, Puddle, é porque eu também faço isso, sabe? Eu também vou para poder ver pessoas que eu gosto, né? Fazer networking, conhecer outras pessoas. O evento não se resume a só jogos, sabe? E o que eu falei que eu fico triste nesse aspecto é justamente por você ter tanta fila e tão poucas possibilidades, às vezes, de você conseguir jogar um jogo que, realmente, é triste pensar nisso. Que o evento de games acaba se tornando um evento mais social, até. Exatamente. E não é coisa exclusiva de youtubers, sabe? A gente está falando isso agora e, beleza. Hoje o Fenix Dawn, a maior, digamos assim, ferramenta de geração de conteúdo são os vídeos que a gente faz aqui. Mas nós já fomos na BGS 2012, por exemplo, que tinha pouquíssima metadeiração em vídeo, era mais podcast mesmo. E a gente foi lá e encontrou com várias pessoas. Várias. Então, digamos assim, existe realmente uma grande parte social no evento da BGS e que eu imagino que o pessoal da organização tem que ter isso em mente. Exato. E a galera pergunta, vocês vão na BGS? Porque eu queria muito encontrar vocês. Sim. É isso, gente. As pessoas realmente querem poder ter aquele contato com as pessoas e que, sei lá, elas consomem o conteúdo, sabe? Não falo nem... Exato. É a pessoa que, tipo... A pessoa curte outro conteúdo, saca? Exatamente, cara. Comigo aconteceu o primeiro ano também que eu fui. O primeiro ano que o meu canal é muito pequeno, mas tem uma quantidade... Atinge uma quantidade maior, né? Do que nos outros... Bem maior do que nos outros anos. E eu também encontrei algumas pessoas, cara. É sensacional. Você vai lá... Claro, você não vai pra lá se achando uma estrela, né? Que você vai sair dando autógrafo por tudo quanto é lado. Quer dizer, teve um momento lá, né, Alex? Sim, sim. Teve um momento fantástico. Teve um momento fantástico. Vocês vão ver num vídeo futuro aí. Exato. Muito bom que palvou. Eu fiquei emocionado na hora. O Alex chorou. O Alex chorou de emoção. Essa eu quero ver. Mas, assim, o que acontece? A galera vai pra lá pra ver exatamente o que você falou, Diego. E aí o que acontece? Tem gente que é mais exaltada, né? Tem muitas menininhas que acabam rindo. A gente sabe que os canais... E as crianças, né, cara? Tem muita criança que consome o YouTube. Exato. A gente tem todo mundo que faz conteúdo, sempre olha seu analytics e tudo mais. A gente sabe que os canais, cara, vão de 9 anos de idade a 50, entendeu? Exatamente. Exato. E tá mais concentrado ali na faixa de 9 a 15, sei lá, 9 a 16. É o pessoal que tem mais tempo de conteúdo. Exatamente, exatamente isso. Então, assim, você tem esse pessoal e esse pessoal vai com os pais e tudo mais. E os pais querem satisfazer a vontade dos filhos. Então, se o filho vai lá pra ver o Edu, se o filho vai lá pra ver o Selbit, se o filho vai lá pra ver o Fênix Down, o que seja, o pai vai fazer com que isso aconteça. De uma maneira ou outra. Principalmente numa véspera de dia das crianças. Exatamente, porque a BGS, assim, não é por acaso, né, cara, que é ali nessa data. Isso é. E a sala web já não é o primeiro ano que a sala web, mais uma vez eu vou usar aspas aqui, é um desastre. Não porque, sei lá, igual a gente comentou antes, o tamanho da garrafa d'água, tá ligado? É porque é um desastre a localização dela e como ela é construída. Por exemplo, olha, eles tentaram melhorar, vamos botar aqui algumas coisas na mesa aqui. Ano passado a sala web era um aquário. Sem internet. Sem internet, era uma coisa bem largada. Sem banheiro, era uma zona. Sem nada, tipo, se chegava ali no meio do evento, na verdade bem longe, né, bem escondido, tinha um aquário onde ficava um monte de zumbi em volta tentando olhar os youtubers lá dentro. Exato. O que, tipo assim, era um jeito, pelo menos, do, né, da BGS, tipo, tirar um pouco o tumulto, né, de uma certa localização. Então, novamente o que aconteceu? Eles fizeram outra sala dessa vez, só que eles daram a sala de imprensa do ano passado, né, que era o pessoal da imprensa. E era uma sala que era uma portinha e começou a ter uma concentração muito grande de crianças mesmo, de pessoas fãs que queriam ver aqueles youtubers favoritos que não estavam, não eram atrações principais de determinados estandes. Por exemplo, o BRK e Cedu era uma atração do estande da Ubisoft, né, o Damiani era uma atração do estande da Americanas. Então, assim, existiram youtubers que já ficaram presos a alguns estandes pra poder chamar público. E existiram os menores, tipo a gente, né, e até alguns que tinham um porte muito maior, mas não estavam linkados, né, vinculados a nenhum, algum estande grande, que também usavam aquela sala. E começou a criar um tumulto muito grande a ponto de eles fazerem um corredor no estilo Oscar, né, pra você conseguir entrar na sala de imprensa. Um tapete vermelho, né, cara? Por quê? Pra proteger a integridade da galera, tanto que queria ver, quanto a galera que queria sair e entrar na porta. Tava complicado, realmente, e precisava uma organização, que a BGS, a solução dela foi essa, né, nesse tipo de situação. Exato. E, assim, o que piorou pra mim a situação ali foi na quinta-feira, à tarde, começou já um tumulto, na sexta ele foi pior. Ah, mas, assim, cara, não vale a pena de citar nomes nem nada, mas a gente conhece pessoas que vão pra lá e que não tem cabeça. Estamos falando de youtuber, não tô falando do Selbit, o Selbit fez perfeito. Sim. Assim, o Selbit foi um cara, eu não conheço ele pessoalmente. Também não. Mas a amplitude dele foi perfeita, ele foi atender o público e gerou toda a confusão, que a gente já chega nessa confusão já já. Mas aí teve gente que tem ali seus 30, 40 mil inscritos, às vezes até um pouco mais, e que começou no entre-sais só pra causar burburinho. Só, exatamente. Exato. Não precisamos citar nomes aqui, mas, minha opinião, você que estava na sala de imprensa com uma boneca inflável e uma buzina de Copa do Mundo, amigo, você tá numa sala de imprensa, tem gente tentando trabalhar ali dentro. Então, por favor, pensa duas vezes antes de fazer isso ano que vem. Se você é um canal de humor ou o que seja, não é ali dentro que você vai conseguir alguma coisa, porque aquilo não foi maneiro, cara. Então, realmente, teve gente que estava entrando e saindo só pra poder, pela festa, tipo, estou me sentindo famoso, acho que aquilo foi uma besteira, na minha opinião. Eu e o Alex, a gente, tipo, foi pra poder dar uma descansada de vez em quando do evento, que era o único lugar que a gente conseguia sentar um pouco e esticar as pernas, beber uma água que não conseguimos em momento nenhum. Eu fiquei esperando uma hora pra poder conseguir agafadar aquele negócio. Fui pro bebedouro mesmo e foda-se. Mas, assim, tranquilo, sabe? Isso aí, pra mim, não foi o que realmente fudeu, vamos dizer assim, a minha experiência ali na sala de imprensa. Estava ruim? Como o Budel falou, foi uma experiência, assim, bem... Foi uma cagada a sala de imprensa esse ano novamente. Mas eu acho que tem que botar a mão na consciência também a parte da galera que estava usando a sala de imprensa e não estava fazendo... Não estava se portando como imprensa, vamos ser bem sinceros. É o famoso libera credencial pra quem só faz o vídeo, eu vou estar na BGS e depois não faz mais nada. Exatamente, exatamente. Exato, exato. Eu imagino o seguinte, eu acho que tem uma série de questões que a gente tem que analisar. A primeira questão, por exemplo, é o seguinte, eu entendo, em termos de negócio, a BGS, permitir, por assim dizer, né, que é a inscrição e liberação de credencial pra um pessoal que gera um conteúdo, assim, bem específico e não necessariamente um conteúdo jornalístico um conteúdo de análise do que está sendo exibido ali. Por quê? Porque essa galera, ele atrai um público. E financeiramente falando pra BGS é interessante porque, poxa, imagina, quando a gente está falando aqui, beleza, no nosso canal, o Fênix Dall por específico, a gente não faz vídeo de Minecraft. Não estou criticando quem faz vídeo de Minecraft, é mais ou menos o seguinte. A gente gera um conteúdo X, a gente faz review, a gente discute notícias e tudo mais. Tem um público tal, que é um público, digamos assim, adolescente pra mais adulto, por assim dizer. Sim. Aí o que acontece? Por exemplo, a gente, no Fênix Dall, a gente vai falar de Bloodborne, a gente vai falar das coisas que a gente jogou, vai também fazer um review e tudo mais. Mas tem pessoas que vão lá que não geram esse tipo de conteúdo. Então, jornalisticamente falando, eles não são interessantes pra BGS nessa questão de divulgação do material que está sendo mostrado lá pelas empresas, pelas publishers, pelas developers e tudo mais. Mas olha, Alex, as pessoas têm o seu peso, eu vou defender um ponto, um ponto dessa história também. As pessoas têm o seu peso por quê? Um cara que tem, vamos dizer aí, 200 mil inscritos, se ele tá fazendo um vídeo que bate 50 mil visualizações, que seja, de algum jogo determinado específico, ele vai fazer da vontade de pelo menos, sei lá, mil, duas mil, três mil pessoas de comprar aquele jogo, então ele tem o seu público consumidor também. Bem, eu entendo o que você quer dizer, que você tá querendo dizer que, tipo, a galera que produz um conteúdo mais trabalhado, sei lá, um conteúdo mais jornalístico, mais tipo, opinativo, deveria, sei lá, ter um certo... deveria ser olhado com outros olhos pelo pessoal da BGS, mas ao mesmo tempo também é dinheiro que manda nessa porra. Então, assim, se um cara tá gerando um público maior, sabe, se ele vai alcançar mais pessoas, eles vão levar isso em consideração e isso aí é difícil da gente combater. É, eu falo isso por quê? Porque eu acho que existe uma diferença de proposta de feira entre a BGS e uma E3 da vida, por exemplo. Concordo. Uma E3 é uma feira mais business, é mais a indústria que tá ali, realmente o objetivo é você gerar um interesse das pessoas, fazer uma divulgação, então é um negócio mais focado pra isso. A BGS, eu não vejo a outra vez como... é mais uma feira mesmo, sabe, é um negócio voltado pra galera, o pessoal vê e realmente é interessante pro evento e pros fãs do pessoal que vai lá também não, né, porque a gente não vai chegar e proibir, ah, não, YouTube de Minecraft não tem direito na BGS, que se foda não, não é isso, sabe, só que eu acho que é o seguinte, é, pessoas, que, digamos assim, celebridades, nossa galera é celebridade de um port de YZ, elas têm que ser tratadas nesse sentido, que eu tô querendo dizer isso daí, o pessoal do evento, ele tem que estar preparado pra quando chegar uma pessoa X lá, que ela tem um reconhecimento maior, que ela vai trair um número maior que fãs, ela tem que estar preparada estruturalmente pra poder receber essa galera e imaginar situações, por exemplo, de tumulto, por assim dizer, sabe, tem que saber, você tem milhares de pessoas lá, o pessoal vai fazer festa, vai fazer bagunça, vai fazer fuzuaca, e você tem que se controlar e se planejar de forma que você consiga fazer o melhor atendimento pro youtuber famoso, vamos chamar dessa forma, pros fãs dele e pro pessoal que tá lá trabalhando, sabe, você não pode, por exemplo, chegar e fechar a sala de imprensa ou fazer alguma coisa do tipo assim, pra resolver uma situação, um problema imediato que aconteceu. O que aconteceu, teve gente, por exemplo, o BRKS Edu, né, a gente tem um certo contato com ele e tudo mais, a gente ficou sabendo que ele mesmo, cara, ele não tava com crachá web, não tava nada. Ele tava com crachá de expositor, né. Expositor. Pois é, olha só. E não só ele, mas não aconteceu com o Damiani, mas aconteceram com outros que estavam como expositores, eles também foram colocados pra fora na sexta-feira. Contra a vontade deles. Contra a vontade deles. Claro, mas ao mesmo tempo, esse ponto é bem delicado pro seguinte, eu entendo a questão do tipo, das pessoas ficarem putas da vida, porque eles tavam tirando youtubers grandes ali, porque é o seguinte, o Puda não chegou a comentar, mas a sala de imprensa chegou a ser fechada, né, na quinta-feira. E por quê? Na sexta-feira. Na sexta-feira ela foi fechada. Eu e o Alex, a gente presenciou algumas cenas meio idiotas dentro da sala de imprensa, tipo, gente se jogando no colo do outro e tremendo a porra da parede inteira de compensado. Coisa assim que tipo assim, cara, você bota na cabeça, você tipo, se porte como imprensa já que você, né, tá, pelo menos... Você se cadastrou como imprensa. Pois é, cara, então vai pra trabalhar, não vai pela bagunça. Exatamente. Eu mesmo dessa maneira. Se eu quero fazer bagunça, cara, ali não é o local. Pois é, exatamente. O importante é isso. Então assim, quando no dia seguinte eu cheguei na sexta-feira, na sábado, no caso, de tarde, e eu encontrei a sala fechada, eu até o momento não sabia da situação, do que tinha acontecido na sexta-feira... Foi sexta-feira à noite, isso mesmo. Sexta-feira. Sexta-feira... Quinta teve alguma coisa, sexta foi quando o bicho pegou. Sexta foi quando o bicho pegou. Quando eu cheguei, eu não sabia do que tinha acontecido. Eu simplesmente olhei pro Alex e disse, aí, tá fechado, cara. Aí eu fui falar com a pessoa que estava na frente, ela me tratou muito educada, falou, olha, eu não tenho informações até o momento que não vai ter mais sala de imprensa web. Eu fiquei puto da vida, né, porque, porra, era um dia em um lugar que eu descansava, era um lugar que eu bebi água, era um lugar que eu bebi água, porra, não, porque eu não consegui água nenhuma naquela vida. Mas que seja... E que a garrafa era pequenininha. Não, a garrafa pequenininha, foda-se, porra. É, não, estava fazendo garrafa azar, velho. O problema era encher a garrafa. É que o Bruno está falando isso, porque a gente estava comentando exatamente de pessoas que estavam reclamando de coisas, pô, nada a ver, né? Você reclama do tamanho da garrafa, mas, pô, você não vai querer beber champanhe na porra da sala de imprensa. Eu poderia reclamar que meu sanduíche de salame lá veio com uma fatia só de salame. Reclame do que vale a pena, né? Exato. E, tipo assim, cara, o pessoal, eu não sei, tipo assim, se vocês estão acostumados em festa da Nintendo, festa da Sony após a apresentação da E13, coisa do tipo, que o pessoal tem champanhe. Pô, Alex, eu não sou você, né, Alex? Não, mas eu não fiz também lá, não, cara. Eu não tive isso. Mas eu falo isso aí, Alex. É, porra. Não, eu não estou comprando um caçado de imprensa da E13 que tinha Macbook e arroz para só usar. Pelo amor de Deus, foi diferente. É que, tipo assim, teoricamente, é bom que o evento te dê uma estrutura mínima de trabalho, te dê ponto de rede, te dê uma sala fechada. Isso foi melhorado do ano passado para esse. Exatamente. Aliás, a Live Team, sem querer fazer jabá aqui no Objection, mas, cara, eu fiz upload de um vídeo em muito pouco tempo, porque eu estava com 17 megas de upload lá dentro. Exato. Não bate os meus 50 da Copel, então... Desculpa aí, hein. Desculpa aí, foi foda, mas... Caraca, vocês estão metidos pra cacete aqui no Phoenix Down, hein, cara? O que que é que é isso? Olha, cara, desculpa. Poucos lugares de fibra ótica, eu tenho que ligar mal de alguma coisa, né? Nossa, que pariu, viu? Talvez aqui em casa não, aqui é roça. Mas, olha só, os caras não são obrigados, cara. Te dar champanhe e mulheres nuas e tal, e tipo, fazer um ambiente de Las Vegas, não, porra, te dar um mínimo, você trabalhar, tá bom demais. Tem que ser obrigados, mas não são. É, 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 bom, enfim, não posso falar isso, né? É do fone, né, Alec? É, eu também não, mas... Mas, assim, o que eu falo, esse ponto, como eu falei pra vocês, é delicado, porque é o seguinte, tipo, eu fiquei puto naquele momento, quando eu vi a sala fechada, porque, porra, sacanagem, né? Eu perdi o meu ponto de descanso aqui dentro. Então, ok, vamos andar, vamos continuar. Depois que eu fui saber do que aconteceu, o que aconteceu, essa questão com o Selbit e com o BRK Sedu, além de outros youtubers, diversos youtubers aconteceram isso, né? Eles foram removidos, num momento lá que, a partir do momento que eu acreditei, assim, puto, no sábado, quando eu soube, deve ter ficado pior ainda, porque os youtubers não tinham nem onde se esconder. Eles tinham que ficar andando pelo evento e isso até piora a situação, na minha opinião. Eu acho que a atitude do pessoal da Brasil Game Show de fechar a sala foi... não foi a melhor possível, sabe? É, porque você espalha o caos no evento. Exato, você... O caos tava centralizado. É, eu não sei se isso é bom ou ruim, sinceramente. É, enfim. Mas, olha, o Selbit, ele... não sei se ele tava passeando no evento, eu não sei como é que ocorreu o negócio, eu sei que muita gente tava ali pra falar com ele, né? O cara tem, acho que 200 mil, né? 300 mil inscritos, eu não sei. Acho que ele deve ter batido 400 mil agora com essa polêmica que deve ter dado um foco absurdo nele, que é muito bom. Exato. Mas, enfim, tinha muita gente em volta dele e isso poderia causar algum problema, sim, e a responsabilidade... ia acabar sendo responsabilidade seria o pessoal da BGS. Então, eu não acho que foi certo o jeito que aconteceu, pelo fato de que, tipo, tem vídeos, né? Você deve estar vendo cenas aí, o canal de onde eu estou tirando esse vídeo está aí na descrição e está aqui também, se você quiser ver o vídeo na íntegra. Mas, ele agiu perfeitamente, ele não foi agressivo em nenhum momento, sabe? Ele só queria não ser machucado, né? Porque os seguranças, eles estavam muito agressivos, eles foram, tipo, dizem que acertaram ele, machucaram ele de alguma maneira. Por mais que você pegue no braço uma pessoa, você pode machucar ela, cara. Você não pode usar de violência nesse... Eles foram bem truculento. Exato. E dá pra ver pelo áudio que os caras não foram da melhor atitude possível. Exato. Eu entendo o ponto pelo seguinte, realmente isso afeta um pouco a integridade do evento, sim, porque você tinha crianças em volta. E, cara, era muita gente pra você poder pisotear uma criança do jeito que as coisas estão ocorrendo ali, ou mesmo machucar, sabe? Cara, tinha tudo pra isso acontecer. Então, realmente, deveria ser tomado uma atitude, sim, mas não tirar um cara à força do evento, ou, sabe, tirar, arrancar credenciais de imprensa da galera, não é assim que se resolve uma coisa, sabe? Eles chegaram no sábado de manhã, eles chegaram... de manhã não, né? Quando abriu o evento, logo em seguida da abertura, eles chegaram a não deixar credencial web, a verdinha, entrar no evento. Completamente errado, cara. Eles chegaram a bloquear. Olha, imagine uma pessoa que viajou do outro lado do país... Exato. Tem lá o seu direito, né, de participar do evento, porque você passou dentro do... Da seleção deles. Da seleção deles, então você... Tipo, cara, se você me deu uma credencial de imprensa, ou sei lá, eu comprei um ingresso, ou qualquer tipo, eu quero ter o direito de entrar naquilo, sabe? Tipo, eu fiz um investimento, eu vim de outra cidade, de outro estado, sabe? No meu caso, por exemplo, o caso de todos nós aqui, o poder de Santos, né? Isso, mas eu também tava... Pelo amor de Deus. É uma viagem, eu saí do trabalho pra ir pra lá... É, você desprende do teu tempo, você desprende dos seus compromissos, que tipo, às vezes, no meu caso, eu tive que faltar um dia de trabalho, eu tive que pagar por isso. Então assim, você fazer isso com uma pessoa que, tipo, desmerecer ela porque ela pode causar um tumulto, não é assim que as coisas fazem, isso funciona, né? Você não pode fazer esse tipo de coisa com as pessoas. E a gente generalizou também, né? Pois é. Tinha gente web que estava lá pra cobrir e não conseguiu entrar. Mas, cara, isso já é um problema crônico da BGS, né? A gente já sabe que isso aconteceu, só não aconteceu em 2011, lá no Rio ainda, porque a 2011 não tinha dado o boom do YouTube Gamer no Brasil. Pois é, e você já tinha avisado isso, né, Pudel? Exatamente, cara. Em 2012, numa entrevista na Rádio Games Brasil com o Lestat, o Lestat, a gente formulou pauta e tudo mais, foi questionado ao Marcelo Tavares, que estava, né, era o entrevistado. Que é o organizador, o criador, né, do evento, da Brasil Game Show. E foi questionado, 2012 foi o ano que o Machinima chegou, o Machinima ia estar lá no stand da Sony, ia ter o BRKS Edu, ia vir pro Brasil depois de muito tempo, né, assim, pra poder encontrar a galera e tudo mais, ia estar Venom, ia estar Monark e tudo mais, e foi questionado. E ele simplesmente desdenhou da questão e falou, eu tenho muito espaço e eu acho que não vai ter tanta gente assim. E nesse ano, por exemplo, eu, pessoalmente, tive que agarrar o Edu pela mochila e praticamente jogar ele pra fora do evento. Isso foi o ano de 2012. 2012. Eu lembro disso, eu lembro dessa cena. Eu tive que pegar ele, o Venom e o Monark ficaram, e o Leon ficaram trancados dentro do stand. É que eram os quatro grandes, né, naquela época ali. Exatamente, era o Guilherme Gamer. Exato. Então, puxavam muita gente, cara. Muita, muita. Foi um caos, cara. A hora que eles saíram ali naquela portinha do stand da Sony, a feira acabou e foi todo mundo pra lá, entendeu? E isso foi o primeiro aviso. 2013, idem. Ele foi avisado, ele falou, não, eu tenho segurança suficiente, e também deu tumulto, e até que 2014 a gente tem esse fato do Cellbit ser arrastado praticamente pra fora da feira. E olha, não era um youtuber com tanta presença quanto outros que a gente já conhece, né, cara? É tipo, eu, um youtuber grande sim, sem desmerecer nenhum, em nenhum momento o trabalho, o Cellbit, eu tô querendo dizer, é pela quantidade de públicos, e tinham pessoas com muito mais público lá dentro, que acho que se desse mole lá e que andasse no meio, ia acontecer uma coisa tão pior quanto, sabe? Então, realmente assim, o jeito que as coisas foram levadas foi errado, o evento não tava preparado pra isso, não tava preparado pra uma situação onde um youtuber grande, que é uma coisa que é do Brasil isso, gente, não é, no resto do mundo, não chega nem perto disso, sabe? É, tipo, as pessoas não são tão, meu Deus, um youtuber, sabe? É, você vê na PECS, na PECS o youtuber é a rodo, cara, o Machin é um dos patrocinadores da PECS, cara. E é engraçado, porque no Brasil as coisas são diferentes, e as pessoas ainda não pararam pra analisar isso, então, realmente, é um evento social acima de tudo, acima de um evento de games é um evento social, e as pessoas não pararam pra pensar nisso ainda. É, cara, a BGS, ela se tornou um evento social, e um evento, pra mim, muito, muito comercial, cara. Assim, ele é... Eu até comentei em um vídeo no Twitter e tudo mais, este ano, a gente, eu e o Guilherme Oz, a gente correu atrás de um stand, pra um projeto, e assim, tá dois meses da feira, mais ou menos, e os caras queriam um absurdo no valor, e tentando empurrar o valor, porque era o penúltimo stand da feira. Sim, pois é. E vocês viram que o Museu do Videogame e os fliperamas estavam ali pra tapar buraco. Tavam, exatamente. E porque, por mais, muita gente falou que tava, vamos dizer assim, venderam mais ingressos do que dava. Eu não acredito nisso. Não, não, não. Se você espalhasse aquele público inteiro que tava rodeando, às vezes, só, tipo, o stand da Warner com o Jovem Nerd, o stand da Ubisoft com toda a quantidade enorme de youtubers, sem desmerecer o stand da Ubisoft, tava legal pra caralho, mas eu não consegui chegar perto. Toda hora eu tenho que falar isso. Mas, como eu falei, assim, tava mal distribuído, sim. Porque tinha um... Eu acredito que é o preço que você paga. Se você paga o preço alto, é o evento comercial, como o Puder falou. Você paga o preço alto, você vai botar o stand nos melhores lugares, logo na entrada do evento. Cidade de Carco, aqui. Meu Deus, eu vou ficar aqui mesmo, vou ficar aqui assistindo. Olha só, o Jovem Nerd, cada uma hora tem uma parada diferente, sabe? Olha aqui, cada hora é uma entrevista com um youtuber diferente aqui no stand da Ubisoft. Então, assim, era aquela coisa, quem paga, fica nos melhores lugares, não é isso? Pois é, mas isso estragou um pouquinho a integridade do evento, que eles queriam tanto salvar, sumindo com um youtuber, né? Porque você tava ali, aquela entrada do evento tava impossível de tanta gente aglomerada num espaço só. Se tivesse uma distribuição melhor disso, em vez de chegar e usar o Museu Gamer lá no fundo, botasse um stand daqueles grandes no fundo, talvez ficasse melhores, né? Mas é o dinheiro que fala nessa porra. Exato. Como você falou, era o Orden com o Jovem Nerd, na Arena FIFA, tinha o Kalfdur do lado. Pois é. Isso. Kalfdur logo ali, depois de Ubisoft, quer dizer, o que mais aglomerava a galera tava ali na frente. Então, tipo assim, aquele pedaço realmente tava muito complicado. Não, não, se você pega e joga, por exemplo, o Kalfdur lá pro final, lá pro fundo, você vai levar a gente lá pro fundo. Vai, exato. Você vai distribuir mais o público até. Exatamente. Agora você tava fechado, você tinha aquela Arena da Americanas com o Damiani, que também era outro fenômeno ali, cara. Sim, outro ponto que tava impossível. Então, você não, você pegou um pavio, a feira não precisava ter alugado três, quatro pavilhões, cara. Dois pavilhões tinha feito tudo, entendeu? Porque a galera ficou aglomerada ali. Então, assim, eu acho que eles cobraram demais, os indies acabaram também não indo, a gente comentou dos indies lá no começo. Muita coisa. Cara, olha só, você não tem a Nintendo, você não tem a Riot, você não tem a Blizzard, que são gigantes que não aceitaram pagar o valor que foi também, cara. Level up, cara. Level up, não foi, cara. Hoplon, que tava lá no passado também, não foi. E, cara, assim, estandes que eram gigantes e eles esperavam, quando eles pegaram os quatro pavilhões, eles esperavam que esses caras estivessem lá. E aí eles não foram, até porque os indies estavam lá pagando uma grana por um stand, cara, que a X5 Mega Arena deu de graça pros indies. Pois é, pois é. Entendeu? Então, assim, você vê que ele foi um evento que cresceu demais, teve uma ambição muito grande sem pensar que o pessoal não ia pagar o preço por isso, entendeu? E aí você acaba tendo todos esses problemas por causa dessa aglomeração. Na hora que você põe um cara famoso ali, você falou, Diego, você não conseguiu chegar no stand da Ubisoft. Sim, mas não é culpa deles. Não é culpa deles. A Ubisoft fez o marketing deles em cima dos youtubers e, tipo, ela foi muito bem. Está certíssima. Porque se você parar pra pensar e o que prova a força dessa galera toda, é porque, cara, você vê, olha quanta gente foi pro stand da Ubisoft, cercou lá, não só pra ver os jogos, mas pra poder ver aquelas pessoas que estavam ali. Então, assim, você puxa o público. Uma coisa que eu ouvi, e eu não sei se é verdade, é que existia um problema na sala de imprensa, né, que eu acho que isso não é verdade. Mas disseram que a sala de imprensa foi mandada fechar, né, é que justamente porque as grandes empresas não gostavam, não gostaram do fato de que estava puxando muito público pra lá e eles estavam perdendo o público. Eu falei, isso não tem cabimento pela quantidade de pessoas que já estavam em volta dos negócios. Cara, eu acho que não faz sentido nenhum você fechar a sala de imprensa porque aquilo ali virou uma atração que combatia as outras as outras estandes gigantes, entendeu? É, cara, pra mim o maior erro foi falar que a sala web estava em manutenção. Não, pois é, ficou dando desculpa, pelo amor de Deus, né? Fala que era por causa da integridade física de quem estava lá dentro e do público. Não precisa falar que estava em manutenção, tanto que eu upei vídeo do lado de fora da sala web, eu sentei ali do lado e upei com o wi-fi que estava funcionando lá dentro. Pois é, pois é, então, assim, você é responsável pelo que você fala na internet, meu amigo, se você diz que é X ou Y que aconteceu ou porque, olha, tipo, ficar mostrando, falando que, sei lá, olha a situação daqui, tipo, gente no estacionamento, porque os youtubers foram movidos por estacionamento na saída, né? Tipo, pois é, tipo, levaram a galera pra fora da porta dos fundos e teve muita gente que ficou lá esperando alguma definição ou coisa do tipo. Então, assim, cara, tem muita gente falando merda, minha opinião aqui, cuidado com o que você tá falando, cuidado com o que você, tipo, você é responsável pelo que você fala na internet. Então, assim, a gente tá tendo nossa opinião aqui com responsabilidade. Sim. Se amanhã, sei lá, alguém se emputecer pelo que eu tô falando, meu irmão, dê minha opinião sincera sobre o negócio. Se é a sua opinião sincera que você tá, beleza, mas... como... É, assim, acho que, resumindo tudo isso, teve muito erro dos dois lados. Teve. Falta de organização da BGS, teve o pessoal que foi pra zoar, o cara entra como imprensa e vai lá pra zoar. Eu acredito que o que aconteceu, são muitos pagando pelo erro de poucos. Exato. Eu acho que teve gente que não soube aproveitar a credencial de imprensa e não soube honrá-la, vamos dizer assim, eu na minha opinião bem sincero mesmo, pode parecer babaco o que eu vou dizer aqui, mas eu acredito que, assim, eu preferiria que ano que vem a BGS, ela fizesse um filtro melhor. Faz um clipping, cara, contrata alguém pra fazer um clipping de quem se inscreveu pra pegar o credencial e olhem se o cara fez conteúdo no ano anterior. Gente, olha só, 10 mil inscritos não é muita coisa. Não é nada, cara. Não é nada. Não é nada. Olha só, eu tenho 13 mil, o Budel tem 9, eu vim pra 10 agora, não é isso? Exatamente. Cara, tipo assim, nós somos youtubers pequenos pra caralho, muita coisa. Nós não somos nada e eu sinceramente abriria a mão da minha credencial de imprensa sim. Eu acho que eles deveriam levar em consideração realmente quem produz ou alguma coisa relevante ou mesmo pra algum público maior, mas isso pelo menos iria filtrar uma criançada ou uma quantidade de adolescentes que não souberam aproveitar isso e fizeram merda. Eu acho que realmente deveria haver um filtro na maturidade do conteúdo que a pessoa produz, às vezes mesmo na quantidade de público que ela vai levar. Sabe, agora, boicotar a BGS não, gente. Tipo, pensa duas vezes antes de ficar proclamando na internet que vamos boicotar a BGS 2015 não é assim que se resolve os problemas. Eu acho que tem que se pensar numa solução saudável e ao mesmo tempo inteligente. Mas não fazer esse tipo de coisa, tipo, não é com boicote que a gente vai ganhar alguma coisa nessa história. Então, mas a BGS também, agora vamos defender o lado de cá um pouquinho. Com certeza, com certeza. A BGS também tem que ter um pouco mais de respeito, independente, se ela abriu pra 10 mil inscritos, entendeu? Que ela se responsabilize, que ela tenha um pouco mais de organização. Foi como falei pra você, eu fui pra lá, tipo, perdi meu tempo, perdi trabalho, perdi tudo isso. Exato. Se você prometeu alguma coisa, você deva cumprir. Foi o que o Guilherme Walsh falou no canal dele lá também, no vídeo que ele explicou sobre a situação. Meu amigo, você é um consumidor a partir do momento que você recebeu uma credencial de imprensa. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que o boicote realmente não é... Eu até coloquei um vídeo que eu fiz lá na hora com o pessoal do GamerTube. Sim, sim. E você vê no final realmente a gente se exalta porque você está vivenciando aquilo. Exato. É o calor do momento. É revoltante. E calor pra caralho. Vamos dizer isso. É o calor infernal do momento. É o calor infernal do momento. Exato. Mas assim, você acaba se exaltando. Mas assim, em momento algum eu me arrependo do que eu falei. Não, você deve fazer. Eu vou no que você disse. Você falou na internet e você assume o que você falou. Então, você está lá. Depois, claro, você pensa, você releva algumas coisas, mas tudo que eu coloquei ali pra mim ainda vale. Mas o boicote não traz nada. Todo mundo fala, vamos todo mundo pra X5 Mega Arena que nesse daqui teve um espaço pros youtubers. Beleza. Mas será que teve todo o conteúdo? Porque a X5 é mais em esportes. Pois é. Será que ela teve o conteúdo que a BGS teve? As empresas grandes e tudo mais? Então, eu acho que é aquele negócio. os dois lados tem que melhorar, tem que pensar um pouquinho mais pra poder ter um evento que consiga ter os dois lados, né, cara? É por isso que eu falei. A BGS tem que fazer esse filtro melhor e ela tem que começar a pensar nas consequências de levar pessoas tão grandes assim também. Eu não tô falando pra pôr não levar no que vem, tipo assim, fazer o contrário, tipo, só dá credencial pra quem tem menos de 10 mil que aí não dá berda nenhuma. Não. Não é essa a solução também. Vai virar um hop rari, né? Vai virar um hop rari. Não é essa a solução também. Vai ter gente, tipo, todo mundo dando deslike no meu canal essa semana pra eu não conseguir entrar na BGS ano que vem. Não é essa. Vamos se inscrevendo, vai. Então, é tipo, realmente, a BGS errou pra caralho de não ter estrutura pra segurar essa galera toda. As atitudes foram completamente erradas. Na minha opinião, assim, tipo, por tirar a sala de imprensa do jeito que foi tirado, tirar a credencial da galera, tudo, tudo que eu vi ali, assim, por parte dela, tipo, juntar os estandes num lugar só. Cara, tudo isso tem que ser revisto, na minha opinião. Eu acho que se... Esse ano, a BGS 2014, ela foi um marco. Já foi. Todo mundo vai lembrar dessa BGS como a BGS do desastre. Tanto pelos dois lados. Eu acho que tanto o público, que... Tanto a BGS quanto os próprios youtubers vêm amadurecer esse pensamento. Eu, sinceramente, no momento, eu não tenho vontade nenhuma de ano que vem. Eu prefiro aproveitar a possibilidade de eu estar em São Paulo ano que vem, na época, e marcar uma parada com o meu público, sabe? Tipo, quem quiser e tal, coisa do tipo, encontrar a gente, do que realmente encontrar no evento, porque tava impossível de jogar, tava impossível de andar, tipo, sei lá, cara, tem tanto problema assim que eu não... que eu desanimo só de pensar em... O Aleu e o Alex saímos assim, cara, ano que vem, nunca mais sábado. Porque isso foi um outro ponto. Sexta-feira, no ano passado, na sexta-feira, sexta-feira era dia de imprensa, então era muito mais tranquilo. A feira começou na sexta, sábado, domingo, segunda e terça, sexta-feira, o último dia. Ano que vem vai ter um dia a menos, hein? Então dizendo que vai tirar o dia de imprensa. Se eu tirar o dia de imprensa, meu amigo, eu, sinceramente, assim, parece babaquice que eu tô falando, né? Ah, você só vai ter fora de imprensa, né, babaca? Pois é. Eu só, eu, pelo menos, pra mim, a vantagem de eu ir num evento desse é só se for mesmo no dia de imprensa, cara. e eu acho que todo mundo devia ter direito aí no dia de imprensa, porque é o único jeito de aproveitar aquela porra que ele é mesmo, cara. É o único jeito de acabar qualquer coisa, cara. Exato, mas eu, assim, a gente quer também no... Eu assumo que a minha postura pode estar sendo babaca e mal interpretada por muita gente, porque... Não, eu sou da mesma. se alguém quiser dar dislike no vídeo agora é o que eu vou fazer. Mas olha só, a gente tem que pensar o seguinte, pô, é uma feira de jogos. A galera quer ir em imprensa, né? Por quê? Porque é o dia que você tem a quantidade menor de pessoas, você vai ter condição de jogar a maior quantidade de jogos possíveis e poder avaliar aquilo dali, sabe? Tipo assim, eu não tô indo lá pra rá, 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 eu vou jogar Mortal Kombat X e não vou falar por nenhum. Não, todo mundo que eu conheço que me perguntou pra mim, pô, você jogou? Eu falei, joguei, cara, tentou ficar na feira e não conseguiu, mas você tem a opinião de outras pessoas conseguindo jogar, conseguem debater naquilo ali, avaliar, cria hype ou não cria hype e tudo mais. É o que eu falei, Alex, é tipo assim, pra mim, a minha opinião é a seguinte, pra mim, Diego, como um cara que produz conteúdo pro Phoenix Down, pra mim só vale a pena realmente ir no dia de imprensa com o seguinte, eu tô indo pra poder tentar gerar um material, gerar um conteúdo e trazer pra cá. Se eu for como consumidor, como um jogador, como um amante de games que eu sou, eu não vou no evento, porque pra mim aquilo ali não dá, eu não aproveito, entendeu? Eu não consigo aproveitar. Então assim, como um jogador, como uma pessoa que gosta daquilo, pra mim o evento não adianta mais. Como uma pessoa que quer produzir um conteúdo, jogar alguns jogos, dar opinião, gerar hype nas pessoas também, sabe? Tipo, falar sobre aquilo que levar essa experiência que eu tive de alguns jogos que não saíram ainda, ou mesmo de fazer entrevistas, falar com desenvolvedores indies, sabe? se inteirar mais nesse mundo, pra mim, só o dia de imprensa tá valendo. Porque o dia que tem muita gente é tanto fusoia, tanta confusão e até arranca a nossa sala pra poder, sei lá, redigir um texto ou mesmo upar um vídeo ou fazer qualquer coisa. Pra que eu vou ano que vem assim, cara? Então se você tiver um dia de imprensa e não quiser me dar credencial, foda-se. Sabe? Eu não tô aqui pra poder passar a mão na cabeça deles, pra poder ano que vem e os caras me derem credencial de novo pro jeito que as coisas estão sendo. E nem que se fosse de uma outra maneira diferente, tá errado, eu tenho que falar mesmo. Sabe? É porque eles não vão assistir o teu vídeo, porque eles não têm critério nenhum da credencial de imprensa. Você pode passar a mão, você pode falar mal. Cara, eles não, eles vão dando imprensa. No final, cara, eles liberaram imprensa pra nego que pediu um dia antes. Eles mandaram, não sei se vocês receberam um e-mail. Último dia pra credenciamento de imprensa. Cara, foi uma galera que eu conheça, 100% dos que mandaram no último dia, no dia seguinte estavam com credencial. Pois é. É, é divulgação, é atrair público, é vender ingresso, sabe? Acaba que, eventualmente, a parte jornalística talvez seja a parte menos interessante, menos importante pra eles. Sabe? E, juro pra vocês, cara, pra poder, sei lá, economizar 70 conto? Exatamente. Pô, cara, não foi pra isso que eu pedi credencial, não foi pra economizar dinheiro não, cara. Exato, é pra você ter acesso ao dia anterior, ou como em 2012, que imprensa nos outros dias entrava e ficava um tempinho mais, lembra? Pois é, o que eu achava, na minha opinião também, um pouquinho de sacanagem com a galera que pagou o ingresso. Então, assim, eu também não tiro o mérito do evento a ponto do momento que eles tiraram, mas eu acho que deveria pelo menos juntar, tipo assim, pegar uma máquina, tem 10, sei lá, 10 de Bloodborne, uma deixa pra imprensa, não tem imprensa na fila, deixa o pessoal usar. Aí libera pra galera. Exato, exato. É mais por quê? Porque essa galera veio pra poder gerar conteúdo, mas tem a putaria da galera que tira o crachá, bota em outro, quer jogar no meu lugar lá? Aproveita o meu crachá de imprensa e joga lá, vai lá, vai lá, que eu tô podendo. Exato. Exato. Tem isso, minha cara, então assim, é botar a mão na consciência, pensar um pouco também, não estou defendendo nenhum dos lados, eu vou dar a minha opinião, tipo, do que eu acho do que aconteceu no evento, eu acho que teve erros pra caralho, eu acho que tem muita coisa pra melhorar, é, essa, sei lá, esse meu conselho, aí, pra galera que, né, tipo, tá querendo produzir conteúdo e tal, cara, seja mais maduro também nesse ponto, cara. Eu sou, todo mundo aqui, que tá falando aqui, é velho, já, eu tenho 29, tô chegando em 30 já, em dois meses, Alex também, né, passou dos 30, eu tô velho demais pras essas coisas, é verdade, eu não vou falar minha porque eu vou humilhar vocês, entendeu, sou mais novo aqui, tudo bem, mas é, é aquela coisa, né, cara, eu, eu quis fazer essa objection, vocês viram, a gente começou falando do que a gente viu de legal no MGS, não foi só coisa ruim, teve um momento legal sim, em breve vamos ter um vídeo com um compilado de imagens que eu consegui gravar lá, ficou bem divertido, então assim, não é boicotando o evento, como eu falei, que a gente vai ganhar alguma coisa, é amadurecendo ele, eu acho que a BGS tem que ocorrer sim, ano que vem, tem que ocorrer sempre, porra, é o maior evento de games da América Latina, isso tem que ser levado em consideração sim, entendeu, e a gente tem uma parada foda aqui, a gente tem que só aproveitar ele, crescer ele, da maneira correta, e tentar, sei lá, diminuir um pouquinho esse olho gordo aí, né, exatamente, cara, se eu fosse, emocionado, e cara, tipo assim, se for pra, digamos assim, dar um conjunto de dicas pra todas as partes envolvidas, né, cara, é muito simples, basicamente, você quer, sei lá, BGS, vamos começar pela BGS mesmo, não subestima, digamos assim, as pessoas, não subestima a popularidade das pessoas, sabe, não ache que aquela pessoa, eu acho que, vamos dizer, aquele youtuber, ou aquele outro famoso que vai chegar lá, não vai precisar de uma estrutura mais apropriada pra ele pra acomodar, né, de maneira mais segura e organizada os fãs dele, porque vai precisar, senão vai ter bagunça, você que é fã, cara, não faz o inferno na terra, beleza, você tá feliz com o cara que você curte, com tudo que ele gera e tal, tá lá, beleza, você não precisa ficar fazendo uma fusoáca absurda, querendo invadir sala e tudo mais, não, se comporta, porque se você fizer bagunça, é o cara que vai se fuder, o que aconteceu, na verdade é essa, sabe, o segurança, eu não vou pegar, vocês todos, eu vou botar pra fora, vai pegar o cara, o pessoal que trabalha, o pessoal que é da imprensa, o pessoal que é de web, cara, se você, se você pegou a sua credencial e você tá indo lá e você não tá afim de gerar conteúdo, pô, as outras pessoas que estão no ambiente estão, então não faz zona, você não tá num puteiro tocando inferno, você não tá em Las Vegas pra ficar tocando buzinha ou outra coisa na sala, não, entendeu, você quer fazer isso, você vai fazer na rua, você vai fazer onde tem que ser esse tipo de coisa, não atrapalha o trabalho dos outros, é bem simples, e tipo assim, são coisas que parecem ser óbvias assim, meio que bom senso, mas as pessoas na hora, na operação, acabam não fazendo, mas tipo assim, se você lembrar disso na hora, se todo mundo seguir isso daí, o evento melhora absurdamente. Exato, exato. Então, peço que vocês passem esse vídeo aqui em que vocês quiserem, puderem, então é a nossa singela opinião aí, esse objeto ficou gigante, porque tinha muita coisa pra falar, tinha muita coisa que tava meio que entalada aí na minha garganta também, de todos os lados, sabe, sei lá, cara, eu não tô querendo salvar o mundo nem porra nenhuma, entendeu, eu só dei minha opinião sincera, assim como o Poodle, assim como o Alex, o negócio aqui foi meio pra, sei lá, desabafar, tirar do peito, tirar do peito, isso, porque eu já quero falar isso do ano passado, não tô aqui pra puxar saco de ninguém, tô aqui pra tentar ver se, sei lá, posso fazer a minha parte, né, de trazer um pouco de consciência a algum lado, não sei, cara. Bom, se duas, três, dez pessoas entenderem esse vídeo, já fez a sua parte, né, exatamente, então assim, posso estar errado em algum ponto? Posso estar também, fale aí nos comentários, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre o que aconteceu, você que não, você que tava lá e tem opinião formada, ou você que tava lá e viu o que aconteceu e contou alguma coisa que eu não não estava ciente também, a gente não comentou aqui, bota aí nos comentários, você que não tava lá e achou um absurdo, eu apoio o que aconteceu, tem que ser SB, manda aqui, caralho, foda-se, comenta também, eu quero ver a opinião de vocês, eu quero ver isso aqui cheio de comentário, eu quero discutir com todos vocês sobre o que aconteceu e é isso, é isso, fim do Objension. Não sei, acabou essa porra. Então... Mas olha só, vocês podem encochar o Diego pra ver se quiserem ele, tá aí? Não, 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 mas olha só, se inscreve aí no canal do Pudel. Estou querendo ver essas imagens, viu, cara, já estou querendo ver. Se inscreve aí no canal do Pudel se você não conhece, o trabalho do cara é muito foda e eu acompanho, sempre, sobretudo, Deixa o meu like lá nos vídeos do Pura, que é muito bom Então Abraço, não tem mais o que falar Eu falei que eu tô falando uma hora já aqui Pois é, não, eu já falei, eu tô vendo essas coisas, cara, tô cansado Se curtiu, deu o joinha e favorito Se não tá no canal, não se inscreva e até o próximo Objection, até mais Até mais, falou E esse vídeo é um oferecimento dos nossos patrões Seja um patrão do Fênix Dau em Patreon.com.br Fênix Dau